22 anos, né? Peso, pena aí, rapaziada, já tá aí, o Davi Guerra, 22 anos. Atenção, atleta Wesley Breno, da área de concentração. É isso aí, 22 anos, 1,70m, 66kg, entrando aí agora. E o nosso, Wendell, né? Que é um de briga, rapaz, 20 anos aí, 1,76m, 66kg, estreando aí. Vai ser uma luta que promete, viu? Oriundo do jiu-jitsu e do boxe. Vamos que vamos. Respeitem as regras, obedeçam os meus comandos, toquem as nuvens aos seus corpos. É isso aí, vamos começar agora, hein? Vamos começar o espetáculo aí, dois grandes atletas já estão, né? Aí se testando, eles não vieram pra conversar muito não, viu? A coisa tá muito amigável não, pronto. Já partiu, já foi. Aí é pra acabar, o Wendell, meu irmão, o que que é isso? A luta ainda não começou e já terminou. O cão de briga mostrou pra que veio, hein, viu? O Wendell, francês. Tativa ali. Aê, meu irmão, veio e mostrou pra que veio, viu? Saltando logo direto e conseguiu, ainda com alguns segundos, eliminar o seu atleta. Muito bem, portanto, senhoras e senhores do Brasil, assim vem sendo, no primeiro round, aos 18 segundos, por nocaute técnico, o grande campeão foi... O Wendell, francisco, cão de briga!